Música Celeste entra hoje em Vila Ramadas. Depois de mais de 30 anos de vida dedicada ao álcool, espera reabilitar-se. A expectativa é curar-me do álcool. No caso, a Celeste é uma pessoa que necessita de um tratamento. É uma maravilha ter sido, graças à força e ao exemplo da filha que conseguiu trazer a Celeste para tratamento. Tem um grave problema com o álcool. É uma pessoa que ainda está num grau muito elevado de negação e que vai precisar de muito amor e de muito carinho e principalmente uma consciência de que tem um problema gravíssimo, que a pode levar à morte. Estava a tomar álcool demasiado, já me estava a sentir intoxicada de álcool. Já não queria beber álcool, mas não conseguia deixar sozinha. Sem grande consciência do mal que a bebida lhe tem feito, Celeste vai ter um longo caminho a percorrer para ficar sóbria. Neste primeiro mês vai ser extremamente difícil e principalmente os primeiros duas semanas porque a tentação, o desejo, a vontade que ela ainda tem por beber ainda está muito, muito forte. Ainda está muito ativa. Agora vai ser uma questão de tempo. Cada dia que nós ganharmos e que conseguirmos com que a Celeste fique em tratamento, há uma maior possibilidade da obsessão começar a ser removida. O álcool tem sido uma forma de fugir à sua realidade, uma vida cheia de mágoa e conflitos. A Celeste é uma alcoólica e, como todos os alcoólicos, está num grau de negação enorme. Ela hoje entrou em Vila Ramadas e nós não estamos à espera que seja numa hora que ela fique em recuperação. Vai ser um processo terapêutico muito lento. Vamos ter que dar algum tempo, no mínimo seis meses, e vamos acreditar que pouco a pouco ela vai ganhando uma consciência de que tem uma doença. Encontrei no álcool refúgio. Sim. Sem dúvida nenhuma. É verdade. A nossa prioridade com a Celeste será a integração dela com o resto de todos os pacientes, de forma a que ela consiga integrar-se, aprender qual é a nossa dinâmica e de maneira a começar a participar nos grupos da terapia, nas terapias individuais. Pouco a pouco, ao fazer os trabalhos escritos e os trabalhos de leitura, a mudança do seu pensamento e a obsessão pelo álcool irão pouco a pouco desaparecer. Será que Celeste vai conseguir vencer esta batalha? Ainda é cedo para o dizer, mas nós temos esperança que ela aproveita a oportunidade e que renascha para uma nova vida, uma vida sóbria e lúcida. O que vocês precisam ter piorou isso? Legenda Adriana Zanotto